Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Soba No meio da noite eu sumi O couro tá com medo Meia noite eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo Mas como é que eu vou te dar Mas como é que eu vou te dar Eu creio que eu não sei mais Eu poderia te afixar mas não é um delirio Doutor os rumores você me viu no seu quarto Oh tata Não há um jeito Essa é pra você novinha Eu vou te dar pra você Eu vou te dar pra você no meu Eu vou te dar pra você no meu Eu vou te dar pra você no meu I know you been, I know you been Dancin, dancin, dancin like you fucking got a reason Dancin like it's something to believe in Dancin like it's fucking dancing season Blame it Na hora novinha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia que é bruxaria quando o beat toca É tudo grave, é pá, pum, bate que bate, faz tum, pum O solo seduzente que enfeitiça seu I don't got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know All that challenge shit is over We can't just keep talking about it We think too often about it We can't just be cautious about it I wanna hug you Ha, ha Vai Pegasão Piques industry Tenta aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um, é treta Um, é treta Um, é treta E assim, é treta Ela quer pau a todo instante Só porque ando sobre a gente Doe my dance O tic toc E we viral with it Uh, quier Paranormal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL